Vem, diga pitbull de som, hein de anete ou de nem me sai Vem, tem de galo também que tem de senho e a lama de vermelho também é que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Isso é sorrera Vem, vai te chamar aquela Vem, vai te chamar Vem, vai te chamar Eu quero um trigo, hein Eu quero tchá Eu quero tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Isso aí, galera Esse é o novo ritmo do Lucas e Marcelo Tchá, tchá Serena balada, perdinho pra virar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou Disse, faz um tchá, tchá Perguntei o que é isso Ele disse, vão te ensinar É uma dança sexual O em Goiânia não pegou Em Minas, um tio O em Santos já rodou No Norte, as minas falam Verão, vai pegar Então, fale tchá, tchá O Brasil inteiro vai cantar Por um Lucas e Marcelo Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Eu quero tchá Eu quero tchá O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia ela pegou Em Minas explodiu, o estranho se aboou Não deixa as minas fariam, o verão vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchut Eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha Eu quero tchutcha-tchutcha Eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha Eu quero ti, eu quero ti, eu quero ti Eu já abri o meu carro, nem um lençol Já tá tudo preparado, nem tu meia mó Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te peguei, sou uma drogada Dança, rola, até o sol na irada Me liga mais tarde, vem lá Quero que eu te peguei, sou uma drogada Dança, rola, que eu te puxa Vai rolar, tchê 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 Você tá com minha mãe Jire lenta, tchê 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 Se você me olhar, vou querer te pegar E de amor, namorar, curtição E hoje vai roma Carta, menina, mas tá rebelada Quero discutir com você na madrugada Dançar, colar Até não se arrayar E decarta, menina, mas tá rebelada Quero discutir com você na madrugada Dançar, colar E hoje vai rolar Tch 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 t E hoje vai rolar um tchum 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 t Tchau.